Trotskidma é um instrumento imperialista. Qual foi, chefe? Não é vagabundo. Não é vagabundo? Eita! Você é servidora pública dando dedo pra mim? Não podia tirar o Lulinha ali da parede, não é? Não, não pode. Exato, porque você defende banho de vagabundo. Você tá em casa? Beleza. Então, o que que tem... Fala, pessoal. Olha só onde a gente tá. Na URGS, a maior universidade do estado do Rio Grande do Sul. Hoje eu vim aqui com Bétega e meu querido amigo Costenaro e eles vão explicar aqui pra vocês mais ou menos o que a gente veio causar aqui hoje. Salve, turma. Tamo aqui na URGS, que tem o terceiro maior orçamento do Rio Grande do Sul. Perdi só pro estado gaúcho e pra capital Porto Alegre. Viemos ver, né, Costenaro? Como é que tá o estado de preservação dos bens aí, da faculdade e tudo. E como vocês sabem, boa parte das universidades federais não são bem preservadas, o nosso dinheiro não é bem gasto aqui. Então a gente vai dar uma volta, vamos olhar o que que tem aqui e dependendo de como tiver, vamos lá na reitoria questionar a galera. Aí pessoal, chegamos aqui no departamento de filosofia. Olha o que tem ali já, ó. Sejam bem-vindos. Essa turma aqui é a que o Bétega gosta, hein. A gente vai entrar agora baixinho pra ninguém perceber e vamos gravar lá dentro. Aí pessoal, é com isso aqui, ó, que o dinheiro de vocês tá sendo gasto. A gente tá indo bem baixinho aqui na surdina que é pra ninguém perceber. Porque qual é a ideia? A gente vai chegar aqui, vai pegar tudo isso, a gente vai pintar e vai arrancar todos os símbolos de esquerda que estiverem sendo colocados aqui na universidade. Aí pessoal, aqui ó, massa propaganda. Massa propaganda do PT. Uma sala basicamente só pichada com foice e o martelo. Aqui pessoal, foice e o martelo de novo. Olha essa sala aqui pessoal. Aí pessoal, a gente tá se dirigindo agora pra sair da universidade. O que aconteceu é o seguinte, a gente foi ali no setor de filosofia, identificou que tem bastante pichação, comunismo, Che Guevara, Lula livre, etc, toda essa porcaria aí da esquerda. E o que a gente resolveu fazer? Já que nós estamos em três, tá? Eu, Cochinário, Betega, a gente vai comprar uma tinta branca, vai entrar numa sala lá que tá completamente pichada que vocês viram aí no vídeo e a gente vai causar aqui. Porque aqui é o seguinte, a gente não tá falando de universidade privada, é que a universidade pública paga com dinheiro do cidadão gaúcho. Então a gente vai pegar essa galera aqui e vai mostrar pra elas que elas não podem fazer o que elas querem com dinheiro público. que isso aqui não era esquerda, isso aqui também não é da direita, isso aqui é de todo mundo e não pode ter simbologia política dentro de universidade. Ô galera, tem como se dar um tempo aí que a gente vai pintar aqui agora? As pichações que estão aí? É, porque já que vocês não conseguem preservar um lugar público, no caso que é usado dinheiro público, a gente vai tomar conta, já que a reitoria também não faz nada. É, na realidade é altíssimo, é altíssimo. Revolução de Cuba. Marcos aqui, ó. Capitalismo com arma, olha só esse dele. Ó, os caras são bem democráticos aqui, hein? Trotskydma, instrumento imperialista. Eita, ouve. Tô pensando por que vocês vão pintar, não? Você sabe que isso aqui é patrimônio público, né? Você acha certo pintar, por exemplo, aqui como coisa de clube e tal, sem ser patrimônio público de todo mundo? Mas engraçado, Tchik Evara fuzilava gay, e aqui isso aí de propaganda LGBTQIA, mas o cara não entende nem de história. E quem que é bolsonarista aqui, irmão? Quem que é bolsonarista aqui? Pessoal, obviamente que a gente não vai conseguir pintar toda a sala, mas a ideia aqui é a gente mostrar exatamente que esse tipo de vagabundagem aqui que essa galera faz não pode ficar ilesa. A gente é bolsonarista porque acha errado, olha o bagulho que vocês estão fazendo aqui. Proselitismo político, botando um negócio ali que tem que matar as pessoas, defendendo um maluco que defende ditadura. E aí? Você acha certo? Você acha certo? Não, a gente é bolsonarista ou não é? Eu não sei, velho. Ué, eu estou te falando. Eu estou te falando. Vamos lá, aqui é o seguinte, a gente está defendendo o dinheiro pago pelo contribuinte do Rio Grande do Sul, que aqui vocês estão pegando esse dinheiro e fazendo o que vocês querem. Além de estar pichando tudo aqui, que é coisa, meu, ser sincero, coisa de vagabundo que está pichando as paradas, e outra coisa, vocês estão trazendo ideologia de esquerda aqui, velho. E se fosse de direita? Estaria errado também, não estaria? Não sei, cara. Não? Porque você está falando que a gente é bolsonarista? Porque a gente está discordando de vocês? Há pluralidade? Não é pluralidade, irmão. Entra aí, entra aí. Fala aqui qual a pluralidade tem aqui dentro. Me fala alguma coisa de direito que tem aqui dentro. Não sei. Capitalismo e socialismo. Qual tem mais uma linha de direita, você acha? Capitalismo. E você acha que tem alguma coisa de capitalismo aqui ou só batendo? Um bagulho ali com a arma na cabeça das pessoas ali. Você acha que é legal? Acha certo? Depredar patrimônio público? Depredar patrimônio público? Isso aqui é nosso. Nossa? Não. Espera aí. A faculdade não é sua, irmão. A faculdade não é sua, irmão. E tu é da faculdade? A faculdade é sua, irmão? A faculdade é sua? Sim? E aí? E aí? Sabe quantos bilhões de reais tem no orçamento federal pra cá? Pra essa universidade aqui? Quanto? Dois bilhões de reais, praticamente. Você acha que é certo, tá gastando dois bilhões pra ficar assim? Sabe que é certo que tem o maior orçamento aí do estado do Rio Grande do Sul? Vocês depredarem aqui a parede, colocarem coisas de ditadura, de Cuba, de revolução, sendo que é um patrimônio que é pra ser de todo mundo? Sim. É certo? Sim. Isso aqui é o nosso diretório. Tá, mas então é de vocês. Sim. Isso aqui é uma sala de vocês, não é a gente que pagou. Não foi pago pelo dinheiro dos outros. Foi pago por vocês aqui. Essa estrutura, essa universidade. Meu irmão, patrimônio público tem que ser preservado e respeitado. Essa que é a parada, tá ligado? Ninguém aqui defende pichação da rua, ninguém defende pichação de faculdade. No momento quando você coloca a gente como bolsonarista, você que realmente é o cara ditatorial da parada. Porque você não respeita quem pensa diferente de você, que acha que fica botando um cara que é ditador, um cara que realmente fuzilava gay. E aqui você tá falando que defende o LGBT, causa o LGBT. Que é diferente, né? Aquele cara ali matava gay ou não matava? Não sabe, né? Você não é de história? Sou. E aí? Que que você acha? Ele matava gay ou não matava aquele cara ali? Você tá dizendo? Ah, eu que tô dizendo? Pô, então você tem que estudar direito, irmão. Fala com a gestão, cara. Não vai fazer isso aí, né? Vocês falaram com a gestão pra fazer isso? Vocês falaram com a gestão pra preservar isso daqui? Vocês falaram? Vocês falaram com a gestão? Vocês falaram com a gestão? Você não é da gestão, mas vocês falaram com a gestão? Sim. Falaram? Cadê a autorização pra vocês fazerem isso aqui? Ah, tá. Vocês entraram pelo vai e não viram nenhum outro C.A. pintado. Não viram? Já avisa pra gente que a gente vai lá pintar também. Qual é o próximo? Não, a gente pode ir nos outros sim. É? Você acha certo colocar um cara como aquele ali nas paredes de um patrimônio público? Um cara que perseguia gay? Inclusive você tá com uma bandeira aqui LGBT? Você acha que é correto? Olha, isso aí não tem fundamento histórico que vocês estão falando. Não? Claro, tem 12 registros na história que ele fuzilou os guises em paredão. Tem certeza? Tem certeza que não tem? O que a gente planeja é fazer uma assembleia pra decidir escutar a vontade da maioria dos estudantes democraticamente. Aqui ó, tem registro de alunos. Licença. Licença, 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 licença. Peraí, irmão. Licença, licença. 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 Só começaram a ouvir porque ela é uma mina branca. Vem cá, deixa eu de cansar. Nada a ver, mano. Você não quis explicar. Eu perguntei, mano. Não vem com essa. Olha, você falou um negócio certo. Vocês vão decidir em uma assembleia. Se uma assembleia decidir destruir patrimônio público, pode ou não? Não, porque aí tu tá interferindo em, tipo, destruir as coisas. Isso é destruir ou não? Não, não. Isso não é destruir. É uma parede. Ah, é uma parede. É uma parede que pode ser ficada por cima. Você não acha que por ser um patrimônio público pago pelo contribuinte gaúcho, isso aqui não deveria ser mais organizado e a parede não deveria estar assim? Olha, eu acho que tem muitas coisas que vocês poderiam cobrar esse dinheiro público. Os garotos que estão ali fora estavam defendendo que isso aqui tem que estar da forma que está. E você tá falando que não. Não, calma aí, calma aí. As coisas... Você falou que acha certo. Não, tá gravado, irmão. Tá gravado, irmão. É certo? É um espaço que nós utilizamos pelo nosso lazer. Vocês utilizam o espaço. Isso vocês não podem fazer da forma que você quer. Esse que é o ponto. Não, eu não quero. Então, da forma como ele quer. Não é assim. Não se decide na maioria e faz o que quiser. Tem que ficar da forma que está até essa assembleia que vai ser marcada. Isso é pichação ou não? Esse é o ponto, entendeu? Qual é o problema de pichar o espaço que é nosso? Essa assembleia é composta igualmente de pessoas de esquerda e de direita ou só de pessoas de esquerda? Todos os estudantes de história. Aparentemente aqui é todo mundo de esquerda. Todos os estudantes de história. Porque assim, a gente fica 4, 5 anos na universidade, a gente estuda isso por 5 anos e a gente entende que esquerda é a melhor que a esquerda. Diz três países socialistas que deu certo então. Diz países socialistas que deram certo. Diz países socialistas que deram certo. Estados Unidos, Alemanha. Estados Unidos deu certo? Não! 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 Imagina! Imagina! A própria China! A própria China! A própria China teve que abrir. A gente teve que trabalhar. A gente não é da universidade. A gente não é da universidade. A gente não é da universidade. A gente veio por causa da universidade. A gente não pode estar pichando o local que ele não é da universidade. Quem é dono? Fichação, João Federal. Quem é dono? Quem é dono? Fichação, João Federal. Fichação, João Federal. Vamos lá, foi palco que pra eu comitê do público. Fichação, João Federal. O senhor vai aguardar aqui? Não são alunos. A gente é o que é? Qual o crime a gente cometeu? Vocês prenderam quem é depredor? Você tem que provar. Tá aqui, eu vou filmar você. Filma. Aqui ó. Você é servidora pública dando um dedo pra mim? Não sou servidora pública, meu filho. Serviço terceirizado. Pago por dinheiro público. Lógico que é. Você acha que a sua empresa é contratada por quem? Poder Público. A gente recebeu denúncia de alguns alunos que a gente não pode identificar por segurança e vim aqui e pintar o local porque é patrimônio público. Só um minuto, Marcelo. Só um minuto, é comigo agora. Pode ser, senhor agora. É, você tá tomando um partido, cara. Você tá tomando um partido. Você e ela tão tomando partido. Marcelo, é comigo agora, tá? Eu tô sentindo a responsabilidade. Preciso só esclarecer pra nós não cometer nenhuma irregularidade. Aqui é um órgão federal. Eu não tô do lado deles, não tô do lado de vocês. Eu só quero esclarecer. O que me possibilita a gente sair agora? Não. O direito de ele vir é ali. Ah, sim. Ah, tá. Eu não posso proibir. Mas eu tô dizendo o seguinte. Eu só tô pedindo pros senhores aguardarem isso porque a gente comunicou pro pessoal se se importe aguardar. Só que a gente vai ali embaixo primeiro mostrar a outra coisa também que tem ali. Então acompanha a gente. Bora lá, bora lá. Show. Beleza. Vamos lá então. Se quiser acompanhar, bora lá também. Chega aí. Se quiser vocês também, bora lá. Bora lá, bora lá. Aquilo ali pode ou não pode? Não pode. Universidade pública. Bora arrancar. Bora arrancar. Pode ou não pode? Isso aqui pode ou não pode? Isso aqui? Pode. Universidade Federal? Universidade Federal defendeu um bandido. Pode? Pode ou não pode? Campanha política. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, ô. Ô, vai pegar nada aqui. Vai pegar nada. É a Universidade Pública, irmão. É a Universidade Pública. Ó, tirou, tirou. Sabe que isso aqui é meu, né? Você quer tomar o meu... Qual foi, chefe? Tu tá até louco. Ah, é? Não pode, irmão. Não pode. Não pode. Quer pegar o que aqui? Vai me empurrar. Ô, ô. Não pode. Você empurrou, irmão. Ele mesmo, segurança, falou que não pode. Não pode. Você gosta de defender bandido? Você gosta de defender vagabundo? Tá louco. Ah, ele é vagabundo. Lula não é vagabundo. Lula não é vagabundo. Lula é vagabundo. É. Ô, ô. Você que veio aqui, irmão. A gente só veio tirar o cartaz. Você que veio. Você que veio, você que veio. Eu vim aqui tirá. Eu vim aqui mesmo. Eu vim tirar, eu vim tirar. Isso. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Você é machão, em. Você é machão, irmão. Você é machão, em. Tu tá bravo, mano. Só porque tu defende bandido, irmão. Só porque tu defende bandido, irmão. Defender vagabundo com o que você faz, não é? Como é que funciona? Você tá daqui da Universidade? Não, por trade? Você tá daqui da Universidade? Não, sou. Mas responde agora a minha pergunta. Beleza. A opinião dele não importa, né? Sério? Mas eu pago também aquele centro acadêmico, né, parceiro? Não é só você que paga. Cê sabe que existe o PAC do Federativo, né? Tá bravo, contando o dedo na cara aí? Eu tô contando o dedo na cara, não estou dispostando, irmão. Então por que você tá nervosinho? Porque quando é com vocês, quando é com vocês... Não encosta no cara, não. Vem aqui pra agredir de novo, irmão? Você vai agredir a gente de novo? Pode filmar, pode filmar, pode filmar aí. Você vai agredir a gente de novo, irmão? Ah, você não agrediu ninguém, né, irmão? Tá filmando aqui, ó. Tentando puxar minha câmera. Pode filmar, pode filmar, pode filmar. No meu trabalho, você tava defendendo o bandido. Você tava defendendo o bandido, não tava ali? Não podia tirar o Lulinha ali da parede, não é? Não, não pode. Foi eu que coloquei isso. Cê tá em casa? Cê acha que cê tá em casa? Cê acha que cê tá em casa? Cê não tá em casa não, irmão. Em casa cê pode botar a bandeira que cê quiser, irmão. Em casa cê pode botar a bandeira que cê quiser, irmão. Em casa pode pintar de vermelho a sua casa. Tá tremero por quê, irmão? A gente recebeu a denúncia dos alunos aqui da Universidade. A gente não pode divulgar pro pessoal não sofrer assédio que havia algumas salas que estavam sendo pichadas. A gente, beleza, não vamos gravar nada. Vamos chegar lá e vamos verificar se realmente está. A gente chegou aqui na Universidade, salas pichadas com comunismo, Karl Marx, Tchikvara, apologia à violência. Deixa eu continuar, deixa eu finalizar. Apologia à violência, uma toalha do Lula, tudo filmado isso. Isso em patrimônio público, Universidade Federal. O que é razoável? A gente não pode pegar patrimônio público e ficar fazendo um procedimento político pra um lado ou pro outro, certo? Você concorda ou não concorda? Tá. E o que a gente fez aqui foi que a gente entrou numa sala dessa que estava pichada, que os alunos fizeram a denúncia e a gente começou a pintar de branco, a gente começou a limpar a sala. Que é a cor da sala. Exatamente, a cor da sala é branca e está toda pichada. Mas com ordem de que que vocês pegarem e pintarem? Da mesma forma como eles não têm ordem pra pichar. Com ordem de que que vocês vieram dentro da Universidade pra ver isso aí? Mas eles têm ordem pra pichar? Eles podem pichar? Cara, é... Vocês são da onde? Vocês são da onde? Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Norte. Tá. O que acontece é o seguinte, ó. Isso aqui é uma área federal. Sim. O que que acontece? Por isso mesmo. A gente paga aqui, né? Por isso que boa parte do povo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul tem que ver o que está passando com dinheiro deles. O que o senhor não pode vir é ter uma instituição federal pegar uma cor, uma tinta e sair pintando. Isso é crime. Vamos lá. Igual eles fizeram, né? Não. Ah, é assim, ó. Não, a história é linda, eu entendo o que você está falando. Sim. Mas se a gente pegar todo o escopo do que estava lá pichado já, deveria ter no mínimo ali, eu acho que uns 50 pessoas presas. Porque a sala é branca. A sala foi pintada pra ser branca. Os alunos da Universidade denunciaram. Exatamente. A gente não pode mencionar o nome do aluno, né, cara? Depende do nome da Universidade Federal e você explica, tá? Ah, não vai passar o nome, eles não querem passar o nome. Bora. Só o nosso. Pegaram só o nosso nome, não quer passar o dele e quer segurar a gente aqui. Obrigado. Obrigado.